Astro de Belo Horizonte é o DJ TL MPC Tá esculachando né moleque Mais uma que é sucesso Essa menina é safada, essa menina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Lá vinha disso, lá vai comer teu cor Astro de Belo Horizonte é o DJ TL MPC Tá esculachando né moleque Mais uma que é sucesso A 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 Essa menina é safada, essa menina é louca Ela quer dar pro DJ e pros amigos da boca Lá vinha disso, lá vai comer teu cor Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado